Música Galera, hoje eu vou trazer uma informação muito importante para você Então já deixe seu likezão de início de vídeo aí para fortalecer, beleza galera? Salve galera, Douglas Valentinária com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho mostrar aqui para vocês a gameplay no pântano Com informação super importante, com algumas dicas aqui também para você que não tem Ou já tem uma TV e possa estar utilizando ele de uma forma errada Como assim, errada né galera? De um jeito certo, digamos que sim, tá mano? Para você poder estar economizando em combustível Galera, deixa eu só pegar uma Glock aqui Ah, vai na V7 mesmo, não tem problema não? É, eu só sei, eu só não sei se eu estou com energia, tá? Não tem problema, tá vendo aqui galera? Você vai colocar gasolina no seu tanque Somente até a marca vermelha Para você poder estar saindo aqui da base Deixa eu ver, ó, tá vendo? Só para sair da base Eu estou sem energia Oh meu pai Uhul, vou pegar energia com o curandeiro ali Tá galera, deixa eu pegar energia com o curandeiro ali É que eu gravei bastante vídeo agora, tá? Deixa eu pegar energia aqui para o curandeiro Eu já mostro para vocês o esquema aí, beleza? Ai meu pai Agora sim galera Energia cheia, né? Curandeiro Meu brother, tá? E olha aí, agora a gente vai clicar aqui Você pode estar indo direto, tá? Porém vou voltar para a torre Vou colocar para a torre de vigia Pode ver que a gente não dá, galera Para ir dirigindo, tá? Ou ir andando até aqui, tá? Vamos colocar para dirigir, tá? E a gasolina vai acabar no meio do caminho Aí agora sim a gente pode estar utilizando o acelerar Ou usando a energia, tá galera? Vamos lá que eu vou passar o recado para vocês aqui da torre, tá? Esse farm infinito que eu estou falando, galera É aquele de resetar o mapa Várias vezes aqui Ficar pegando chaves Entre outros itens raros aqui, tá? Beleza? E eu vou mostrar Se você fizer essa missão aqui, galera A última missão da torre de vigia Essa daqui com o drone, né? Esse farm ele vai acabar, tá? Você não vai conseguir fazer mais este farm Beleza? Grande sala aí Ele avisou sobre isso que ele fez, né? Essa missão aqui E não funciona mais o farm, tá? Ele não conseguiu mais Entre outras pessoas aí também, tá? Aí logo produzimos aqui Opa Mais umas passinhas Até o do cachorro, tá? Então não faço Até estou com material aqui para produzir isso daqui Mas... E outra Você vai produzir esse local E não vai liberar nada É uma trollagem enorme da Kephyr Vai liberar um novo mapa Tá? Vai liberar um novo mapa Porém, esse novo mapa, galera Ele vai estar escrito ali Em breve, né? Olha, nem tinha visto Barato aqui no chão Tá vendo? Vai ter uns baratos no chão, pô? Tá caindo Vocês estão vendo barulho? Tem alguns zumbis aqui Quando a gente ligar essas torres Eu acho que são parasitas Tá vendo, ó? Tem que tomar cuidado aqui Quando for ligar essa torre, tá, galera? Olha lá, tá vendo esse mexendo? Ó Ele tá tremendo ali, ó É isso mesmo, tá, galera? Ó, presta atenção no chão Tem coisas aqui nesse chão, tá, ó Vamos ver Quando ativa É, não sei, não sei, não sei, né? Quem ativou aí comenta, tá, galera? E lá pro outro lado é a mesma coisa A gente coloca um tanquinho Um tiquinho só de gasolina no tanque A TV, tá? E a gente vai estar Não clica pra entrar aqui na TV Senão a gente vai falar que tá sem combustível Tá vendo, ó? Sai para o mapa Que você vai conseguir fazer O esquema aí De novo, tá? Beleza? Então esse é o aviso daí Era por ter gravado já o quanto antes Porém eu vi aí, né, mano? O grande Atlético aí também Ele perdeu esse farm Que ele fez essa torre de vigia E é uma grande trollagem enorme Né? Porque não dá Não vai liberar nada, tá, galera? Você vai fazer aqui Vai liberar o mapa subúrbio Você clica nele E vai estar lá em breve, tá? Então só nas próximas atualizações aí Tá, galera? Beleza? E o... Não era nem ruim isso Ter... Ter feito isso O ruim mesmo É que acabou Com o farm, né, galera? Deixa eu colocar aqui no modo O farm lá Para quem está fazendo Até quem não quer bugar, galera Esse é um bug Até quem não buga Fala Ah, eu não faço bug Tá fazendo É de resetar o mapa aí Por completo, tá? Muitas pessoas aí Que falam que não fazem bugs Esse tá fazendo E até quem não faz bug Não quer fazer Vai perder os itens, né? Já vi relatos aí, né, galera? Pessoal que foi ali Não faz bug nem nada Foi, abriu a caixa Voltou lá na base Lá para guardar os itens Vai perder os itens da caixa Perdeu chave Morreu Perdeu arma, tá? Então tá, né, galera? É aquela Não gosto de fazer bugs Mas o jogo Ele vai fazer o bug com você, tá? Não pense que não, tá? Beleza? Ele vai te bugar Uma hora ou outra, né? Eu aqui também já bugou, né, galera? Vixe, geral aí Comenta aí, galera Qual foi o bug aí negativo Que você teve na sua conta Que te atrapalhou de uma forma Surpreendente Que você nunca tinha visto antes, né? Ficou sem jogar Atrapalhou legal, tá, mano? Você não conseguiu pegar algum item aí De temporada Por conta disso, tá? Beleza? Eu tive um problema aí No Natal, né? No evento de Natal, galera A minha tela Deu problema lá no assentamento, né? A caixa tava Completamente cheia Depois que eu fiquei sabendo sobre isso Tava bugado Aquele trem lá, né? E mandando suporte pra Kfuri E Kfuri Simplesmente não ajudou Em nada, né, galera? Não ajudou em nada Falou pra criar outra conta aí E transferir os itens Pra essa nova conta, né? Até parece Olha isso Olha o suporte que a gente tem Conta de quatro anos Ah, criou uma conta nova aí, mano Tá jogando quatro já nessa? Criou uma nova, hein? A gente transfere aí Algumas coisinhas aí pra você Ah, tá tirando, né? Fala a verdade, né? Deixa eu ver se eu consigo O outro vai me ver ali, ó Não tem problema não Falei que ele me vê? Deixa eu tocar a roupa do pântano Aqui, mas eu vou bater de frente Não tem problema não Beleza? Aí eu fiquei aí, né? Deixa eu colocar aqui, ó Fiquei uma semana No carregamento infinito Eu entrava no jogo Eu entrava na cratera Entrava aí tudo em qualquer local Menos nos mapas Do mapa global Aí eu perdi uma semana de evento, cara Aí depois desbugou sozinho Eu fui tirando aqui Eu tava anotando, galera Foi aí Teve até um jeito que tava usando Esse bug aí, né? De mandar os itens do assentamento Nem sei se tá valendo ainda Enfim, não quis nem testar, tá? Mandando os itens do assentamento Para a caixa de mensagens Né, mano? Beleza? Aí eu vi que tava aparecendo Itens nas caixas de mensagens Eu tava fazendo bug E por que parece que tava fazendo bug nenhum? Né? Eu não faço bug O jogo que eu tô falando Eu não faço bug Mas o jogo vai fazer bug com você, pô Tá? Não tava nem sabendo de nada De repente eu tô vendo lá Eu falei, cara Deixa eu tirar essas coisas das mensagens E eu não vou apagar Vou deixar no meu inventário, né? Deixei no inventário Fui dormindo outro dia Tava lá, mano O jogo carregou normal Suporte lá da Kefir lá Fechando O Kefir fechando o suporte Que eu não consegui resolver Olha lá Não tem como resolver Criuta a conta aí Que a gente manda pra você Tipo isso Entendeu, galera? Porque eu fiquei, mano Caraca Os caras não vão ajudar mesmo, mano Sabe? Olha lá O que a gente pode fazer Só conta aí Não dá Conseguimos ver o que é não E comenta aí, galera Se você já recebeu Um suporte desse jeito Não podemos te ajudar, não Cara Oi, oi Pro seu lado Eita, nois Você tá com Quatro anos jogando aí Criou uma nova Beleza Vamos lá agora Esse cara O que eu tô querendo mesmo É o Aturfa, tá? Beleza E Eu tenho esse Tua O Granaturfa Caraca Não vem nenhuma aturfa, tá, galera? Ó, um bilhete vermelho Boa Esse aqui também Só pra Encher a vida Ali Apareceu, galera Deixa eu pegar Dividir esse milho Pra ver se Vem um bruto, tá? Ó, viu, bruto Brutinho Agora vamos pegar A Turfa aqui, ó Agora sim, galera Com o inventário Completamente cheio Assim, ó Deixa eu só colocar No modo automático Tá vendo? Ele vai buscar Os itens aí, tá? A caixa do Pantan Mesmo ela vem Só chumbo, né? Não vou abrir ela não, galera Vem um monte de zumbi ali Tá? Deixa eu ver se eu fecho O passe aqui, ó Level 62 do passe Evolui bem Por conta da central lá O evento hoje Ontem do bunker Também ajudou Viu? Bastante pontos, né, cara? Olha, duas torras Três Bastante torras de freixo Agora vou deixar Farmando aqui Beleza? Cara, é Só se chegou no canal Através deste vídeo aqui, ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também As notificações Pra você não perder Nenhuma novidade, tá, mano? E é sucesso, hein? Beleza? Agora vamos ver Aqui se tem o... Ah, vou terminar De limpar esse mapa aqui A gente vê o... O recurso Que a gente consegue Todo nele, né, galera? Ué, por que não tá indo No modo automático? Aí foi Masculador Por isso que eu gosto De vir com arma aqui, ó Esse bicho é um chato Pra caramba Na moral, velho Beleza, ó Sei lá Faz quanto? Conseguimos um brotinho só O drone até utilizar O drone Vou deixar ele aí Pegar as modificações boas Do drone Então, galera Não pensa em estar Utilizando ele não, ó Ó, a carniça Certo, o milho O que tem nesse bolo aqui, ó Aqui nesse local Então eu achei esse grande De vir uma quantidade boa De... De... De itens raros Armas, entre outras coisas Vamos ver se a gente Dá sorte aqui dessa vez, ó Mal trancado, hein, galera? Será? Granada do mínimo, hein? Olha, é uma granadinha No mínimo, hein? Aí, garoto Foi pra cá Tá, a placa já tem bastante Já não sei onde colocar Mais tanta placa Lá na base A iluminação DC Esse daqui também, né, ó E esse barulho do pântano Aqui é da hora, né, ó Agora é só farmar Tranquilo, né? Parece que sim, né? Ou talvez não Tem mais um zumbi ali, ó Olha, eu tô com a roupa aqui Da... De camuflagem, galera Alguns zumbis não veem a gente, tá? Ou... Tem que chegar muito próximo Pra ele poder ver No caso, aquele inchado lá Ele vê a gente um pouco mais de longe Ele vê a gente nessa... Acho que é na terceira linha aqui, ó Nessa... Nessa linha Se não me engano, tá? Os outros aqui Quando a gente chega É bem pertinho mesmo, né? Com essa roupa aqui da... Amuflagem Muito boa Cadê? Vamos lá dar aqui, será? Vamos ver quantos que a gente já tem aqui, ó Oito Baúso eu acho que a gente não vai encontrar mais não, mano Beleza? Ó, quebrou a ferramenta Colocar aqui mais uma Colocar essas ataduras, ó Três turfas só, pô? Aí não dá, né, galera? Cadê as turfas, pô? Só três A gente vai fazer para... A gente vai fazer para... É da hora fazer uns vídeos assim farmando, né, galera? Beleza? Ainda mais em locais, assim, perigosos, digamos, né? Porque... O ATV, ele é bem difícil, né? Agora que tá facilitando com o bunker bravo Amanhã tem... Tem... É... Tem que entrar dia 13, tá? É dia 15 que vai ter evento do bunker bravo Eu não sei se eu gravo um vídeo Eu já tenho um vídeo, já Mas tá bem antigo É bom já atualizar, né? Também uns três hoje, galera Ó lá, mais um baú Vamos ver o que tem ali Será que os zumbis conseguem ver a gente, cara? Quebrou Tudo foi só três Pior que eu tô precisando demais Deixa eu ir aqui É, no esqueleto, tá? O outro ali vai ver a gente, galera Se eu chegar no esqueleto Será? É, se eu chegar no esqueleto O outro vai ver a gente ali, ó Deixa eu ir nesse daqui de cima Que é esqueleto também Eita, pega, mano Ó, 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 ó O boot, não é boot não Vem, Dario Corre, não Olha lá Nossa, cara Outro zumbi que veio do nada, galera Tá botando escondido ali, maroto Pronto Já foi feita a eliminação Vamos agachar Ok, cara O brau O outro esqueleto nem vê a gente Deixa ele ver a gente Vem, vem, vem Vem, vem Porque o outro vai ver a gente É, é mais fácil ele ver, né, galera Do que o outro lá Que tem 300 de vida Aí, cara O Tom SS cantando, galera Vai, galera Que finaliza Pronto Agora ele não vê a gente, ó Nada Eita, tá dentro Eu olhei por uma latinha de feijão Eu acho que o farm foi esse aqui mesmo, tá Deixa eu ver se a gente encontra pelo menos mais uma turfa Não, não, não É esse mesmo, tá Então vamos ficando por aqui Deixa eu farmar tudo aqui Pra gente poder estar pegando Vamos ver Acho que é 60 60 horas de freixo aí Que a gente está conseguindo nesse local, tá Deixa ele recolher o restante do material todo aqui, ó Aí, garoto Encontramos mais umas turfas aqui Pelo menos, né Três, galera Certo Já estamos no finalzinho aqui, ó Caraca, mano O barato é no mínimo, né Tem que vencer O mínimo do mínimo Ah, que garoto Aê, mano Sucesso Esse enxofre aqui Por enquanto não estou vendo serventia pra ele, não Mas eu tenho um pouco na base Eu já tenho já um pouco, tá Beleza Porque pode ver Que eles estão trazendo, hein, né, galera Serventia pra vários recursos aí, tá Beleza Então pode ser que eles tragam aí Alguma coisa que vai precisar desse enxofre Aqui Eu tenho quase Já tem, né Porém, algo assim Pra poder É... Evoluir Aí alguma coisa, tá E pode ver que o novo mapa aí, galera O subúrbio Ele tem a ver aqui com o pântano Ah, caramba Pelo que eu pude ver, né Então pode ser isso daí, hein Caraca, um tiro só, mano Só fez o bichinho descer Bonitinho descer de novo, né, galera Alimentou e dormiu Ah, eu pensei que já estava terminando isso aqui já, cara Aí, agora lotou, tá Caraca Vamos juntar tudo isso aqui Ah, tá É 60 mesmo, né 60 cravados Certo? Olha o que a gente conseguiu aqui, ó Tá bom, né, galera O farmazinho maroto aí Com um recado útil pra vocês Beleza Eu gostaria de deixar o likezão pra fortalecer aí Um grande abraço E... Fui! Valeu! Um sucesso! Um sucesso!